Muito prazer, meu nome é Luísa Miranda, eu sou psicóloga, sexóloga e esse é o meu podcast no Jornal de Brasília. Aqui falamos sobre sexualidade, comunicação e saúde mental, afeto e safadeza. Toca um oi pra nós, DJ! E hoje estamos aqui com uma queridíssima pra falar de um assunto muito importante. Como é a vida das mulheres após e durante a gravidez, né? Eu toquei com a Karina, que é mãe, que é doula, que é assistente de outras mulheres nesse processo de gravidez e tá aqui pra falar um pouquinho da história dela e pra trazer um pouquinho desse assunto que é tão essencial e que a gente fala tão pouco. Seja muito bem-vinda, que delícia ter ela aqui. Obrigada, Lu. É uma profissão mais recente, né? A doula, ela é uma acompanhante da gestante durante todo o processo de gestação pra orientar ela sobre as vias de parto. Então, orientar o que é reindicação de cesáreo, o que não é, o parto natural, auxiliar até numa ajuda em qual equipe escolher. Então, a gente acompanha a mulher durante toda a gestação e no trabalho de parto em casa. A gente fica muito com a mulher mais em casa até a decisão de ir pro hospital. Bebê nasce e depois a gente faz o acompanhamento também de pós-parto. Então, essa é a área que eu acabo atuando mais, por também ser consultora de sling, né? Eu ensino mulheres a carregar os bebês no pano. E essa foi uma forma de trabalho, assim, que eu consegui trazer mais liberdade pras mulheres, porque eu consegui ter essa liberdade no meu puerfério. Então, o sling foi uma coisa que me ajudou muito em eu conseguir sair com o bebê. Não gosto de ficar tanto em casa sozinha, então eu saía com o bebê no sling. E, por conta disso, eu comecei a trabalhar com os carregadores e as rodas de pós-parto, né? Eu fazia roda pra puerteras e a gente entrava muito também nesse assunto de sexualidade. E tá aí um assunto realmente muito comum, né? Eu já atendi várias pacientes que estavam ou querendo engravidar, porque eu acho que às vezes receio vem antes, né? De Lu, olha, nossa vida sexual já não tá legal, mas a gente quer ter filho. Como é que faz? É, ó, filho muda, né? Bastante a questão da sexualidade, principalmente pra mulher. E eu, outro dia até, a gente tava conversando com uma amiga, o quanto que mães fazem sexo mudo? Olha, gente, sexo mudo, você em casa, você que é mulher. Que interessante, por conta do filho não chorar, né? Não, porque você tem uma criança no quarto do lado, então você acaba... Às vezes o próprio quarto, dependendo ainda, né? E aí, que não é o equado. Isso é importante falar também, sim. Não é o adequado você fazer no mesmo ambiente que a criança, né? Isso pode gerar traumas, enfim. Mas a criança pode estar no quarto do lado, né? Então, acaba que pais... Não, e na verdade, vamos lá, adolescência, sabe? Aquela coisa de você chegar em casa, pegar pai, mãe no flagra, eles tão ali caladinhos, né? Sim. Então, a gente acaba fazendo um sexo mudo. Na gestação, tem mulheres que têm uma libido super alta, que sobem pelas paredes, realmente. E tem mulheres que não têm. Eu fui uma das outras mulheres que não tinha essa libido. Tinha amigas que estavam, assim, loucas por sexo. E eu falava, gente, aonde que você tá arrumando essa força, essa vontade? Porque, querendo ou não, a barriga, né? Aquela mudança do corpo, da gente estar ali com aquela barriga, incomoda um pouco, né? Imposição... É, readaptações, imagina, completas, né? Tem uma coisa também que muita gente não fala. Tem homens que criam tabus em relação à mulher grávida. Assim como tem homens que fantasiam com as mulheres grávidas, né? Que têm tesão por mulheres que estão grávidas. Também tem homens que colocam a mulher num patamar ali de santa, intocável. Ou de que a penetração vai incomodar o bebê. É isso, amor. Será que a gente tá cutucando o nosso filho? Eu acho que é... Você falou amor. Então, não funciona muito assim, né? Não, não é assim. É muito falocentrismo, né, gente? A pessoa... Ô, meu Deus. E pro bebê, na verdade, é bom, né? O sexo, pro bebê, ele acaba como se fosse uma banheira de hidromassagem, quando a mulher tem um orgasmo. Olha aí, gente. O bebê fica ali sentindo aquela sensação. Geralmente, a gente... Principalmente pras gestações mais avançadas ali, a partir de 20 semanas, a gente tem um orgasmo, né? A gente tem uma relação sexual e, geralmente, a gente fica sentindo contrações. Olha que interessante. Então, como doula, principalmente pras mulheres que estão ali no final da gestação, uma das recomendações é sexo todo dia. Uau! Porque o sexo vai ajudar na estimulação pro trabalho de parto, né? Quando você tem o orgasmo, a gente tem a contração uterina e aí o corpo fica... Hum, eu preciso disso aqui pra fazer esse bebê sair. Há também em relação ao sêmen, né? O espermatozoide, ele vai ajudando ali a comer o colo pra poder ir dilatando pra mulher. Ele vai afinando o colo, né? Então, a gente recomenda. Assim, o final de gestação, ó, se puder, todo dia. Mas, de fato, é uma parte que muitas mulheres ficam incomodadas por não se reconhecer naquele corpo, por não se achar bonita, né? Por estar com aquela barriga. Então, muitas mulheres têm esse, né? Ah, não, não vou fazer sexo porque não tô bonita, meu marido não vai gostar. E, muitas vezes, os caras nem estão ligando pra isso, não, né? Porque o importante é a relação. E, sim, né? A relação do casal e não apenas o físico. É intimidade, né? Não apenas o físico. Sim, sim. Nossa, eu, ouvindo você, falei, gente, é um anjo na vida de muitas mulheres o seu trabalho, né? Assim, porque estar grávida já é super um processo de transformação que tem muito a ver até com o social, né? Eu acho que muitas pessoas falam, nossa, ser mãe é maravilhoso, ser mãe é aquilo. Hoje, eu acho que muitas pessoas estão tomando um pouco as rédeas e a coragem de falar, olha, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Nunca é fácil pra mãe. Então, eu sou uma pessoa que até já entrei em algumas rodas de conversa com as poérperas sobre o assunto. E o amor de mãe? Nasce o bebê e você tem o amor de mãe? Tem mulheres que provavelmente sim, porque elas criaram muita expectativa em cima daquele bebê, uma gestação que foi muito desejada e realmente o amor tá ali presente. Mas, falando a verdade, o bebê, ele simplesmente vira a vida da mulher de cabeça pra baixo, né? Uma nova rotina, nova demanda. Os bebês são bonitinhos, fofinhos, não é à toa. Porque senão a gente ia querer pegar uma criança que tá jogando uma hora, a gente ia querer jogar na parede. A gente brinca às vezes assim, ah, dá vontade de pegar a criança e jogar na parede. Ela é irresistível por um motivo funcional e de sobrevivência. Todos os filhotes, até os mamíferos, eles são bonitinhos, não são à toa. É porque a gente precisa ter ali um apego com eles. Mas eu não acredito nesse amor de mãe, porque todo amor ele é construído com uma relação. Então, se você tá ali com um novo ser que você não conhece, que você não sabe lidar, principalmente quem é mãe de primeira viagem, é um bebê que você não sabe lidar, que tá chorando, que você não sabe se tá com cólica, se tá sentindo dor, se tá com fome, se tá com frio. E você tem que decifrar tudo isso. É um grande enigma que tá ali na sua frente, que não para de chorar. A gente tem também, no pós-parto, uma mudança muito radical dos hormônios da mulher. Então, isso altera, sim, o psico delas. Então, muitas mulheres podem ter o baby blues, que é uma leve, assim, não chega a ser uma depressão, mas ela fica ali num estado em que ela não se reconhece. Ela não se reconhece como uma mulher de antigamente. Então, luta, às vezes, que você tá vivendo. Sim, porque ser mãe é deixar de ser a mulher que você era. Não tem como. É uma coisa assim, você ser mãe, você vai deixar de ser a mulher que você era. Só que você tem que reencontrar esse caminho, né? Você precisa um pouco buscar essa identidade daquela mulher antiga, daquela mulher que tinha uma sexualidade aflorada e que hoje... Quero saber de sexo, não. E a prioridade muda, eu acho, quando você vira mãe, né? Nesse lugar de... Até, de novo, socialmente, de nossa, agora eu tenho uma criança ali e seu mundo e o mundo delas giram em torno de algo em comum, né? Isso. Só que isso também é uma coisa que pode atrapalhar o relacionamento. Com certeza. Então, muitas pessoas acabam terminando o relacionamento nessa fase, né? Ou momentos que o marido trai muito, né? Isso é muito louco, porque eu acho que ele perde um lugar de privilégio da relação que, às vezes, é substituído por uma criança, né? Sim. E o que eu acho, assim, muito importante para as relações, no geral, é uma rede de apoio. Uma família que não tem, né? Um casal que não tem uma rede de apoio, é muito difícil eles lidarem sozinhos com aquela criança. Você tem alguém que vai ajudar, que vai ajudar aquela mãe quando ela precisa, né? Então, hoje em dia, né? A gente vive numa sociedade em que cada um mora individualmente. Se a gente for ver há 100 anos atrás, viviam grandes famílias em grandes casas e todo mundo se ajudava, né? Então, uma das coisas que eu falo, principalmente em relação aos carregadores de bebê, né? Que é algo que eu realmente trabalho muito, é que muita gente fica assim, ah, não pode ficar carregando o bebê no colo. Você está mimando ele. Não, depois o bebê vai ficar mal acostumado, não pode ficar com o bebê no colo. Só que antigamente, os bebês só tinham o colo. Se ele não estava no colo da mãe, estava no colo da avó, do irmão mais velho, da tia, porque tinha uma família, um núcleo familiar grande, que estava o tempo todo assessorando essa mulher. Então, eu imagino que era um pouco mais fácil de lidar. Hoje em dia, as mulheres são muito individualizadas, elas são muito sozinhas. Então, elas estarem nesse mundo novo, com o bebê que chora, que demanda, que não deixa ela dormir e ainda ter que lidar com a sexualidade, né? Com o trabalho, com a vida acontecendo, né? É, porque, assim, eu considero assim, os primeiros meses, geralmente a mulher fica mais off do trabalho, né? Quem pode? Porque tem algumas que realmente não conseguem desassociar o trabalho. Mas quem pode, ela acaba realmente ficando só naquele mundo do bebê, né? E quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem principalmente um parceiro também que nos apoia, eu vejo que hoje em dia a gente mudou bastante esse parâmetro, né? Dos homens realmente serem homens que são pais participativos, que ajudam na criação da criança, porque antigamente não era muito assim, não, né? As mulheres ficavam mais sozinhas, os homens tinham aquele papel anão. Esse papel da maternidade é a mãe, é a mãe que troca a fralda, é a mãe que dá banho, é a mãe que faz tudo. E hoje em dia eu consigo ver um pouquinho mudando, assim, os homens com mais consciência, querendo realmente ser pais participativos, serem os pais mais participativos para as crianças. Eu vejo isso também com as minhas filhas, né? Ah, a gente leva para a ginástica, sempre tem um pai lá esperando criança. Vai para o balé, sempre tem um pai também esperando criança. Antigamente, assim, pelo menos há 30 anos atrás, eu não via muito isso, não, essa participação ativa dos pais. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de reconhecimento, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é muito interessante, disso de ter a criança no colo, né? Na sexualidade a gente também trabalha a sexualidade infantil, e o quanto que é importante para a segurança da criança, né? Esses primeiros meses de vida no colo, com afeto e onde ela se sente amada. Sim. Então, o colo também tem esse lugar, né? De passar para a criança esse lugar do amor, do acolhimento, da segurança. O conchego, da segurança, né? Tem estudos que mostram, né? Hoje em dia, a gente teve uma geração aí, né? Primeiro de partos hospitalizados, em que as mulheres eram separadas dos seus bebês, lembra? Antigamente tinha berçário. A mulher ficava num quarto, o bebê no outro. Então, não tinha essa conexão nesse pós-parto imediato, que é muito importante. A gente recomenda muito que as mulheres, na primeira hora de vida do bebê, ela fique realmente conectada com o bebê durante essa primeira hora. É muito importante para a amamentação, para esse vínculo, né? E o colo é uma necessidade por uma evolução, né? Nós somos mamíferos, éramos quadrúpedes, e vendo um bebê em desenvolvimento, você vai ver que o bebê só vai ser autônomo, ele só vai conseguir fazer as coisas sozinho, geralmente a partir de nove meses. Nove meses o bebê já engatinha, ele se desloca sozinho, ele consegue pegar um alimento com movimento de pisse, e ele consegue se alimentar. Antes disso, o bebê é completamente dependente do humano, diferente de um cachorro, de uma vaca, né? Qualquer outro mamífero, eles nascem já andando, já se alimentando, não precisa ter alguém dando esse apoio. Nós humanos, a gente precisa desse apoio para o bebê, né? Que a gente chama de esterogestação, gestar do lado de fora. A gente precisa gestar o bebê do lado de fora. Então, na maioria, principalmente pediatra, eles falam que a esterogestação são só três meses, mas três meses, o bebê não faz nada, gente. Ele mal consegue rolar na cama, ele é completamente dependente da gente. Então, eu falo que a esterogestação, ela é até os nove meses. Eu gosto de comparar com o Mogli, menino lobo. Mogli, para ele ser o menino ali da selva, que sobreviveu amamentado por uma loba, ele tinha que ter no mínimo nove meses. Porque uma loba não ia conseguir pegar um recém-nascido, um bebê de três meses, para amamentar. Ela não tem... Ela não teria que conseguir, pelo menos, em gastar. Exatamente. É um bebê que precisa ter autonomia. Então, o colo, a gente fala muito dessa conexão e eu vejo até pelas minhas filhas e muito por essa fala de muita gente que fala assim, principalmente as pessoas mais velhas, ai, colo vicia, você vai deixar seu bebê mimado, não pode. É exatamente o contrário. Eu vejo pelas minhas três filhas, elas são crianças completamente independentes. Muito independentes, desde pequenas, elas conseguem fazer tudo, porque elas tiveram esse colo quando elas mais precisavam. Quando a gente bota um bebê para dormir e ele fica chorando e fala, não, deixa lá chorando, os antigos falam isso, deixa lá chorando que uma hora acostuma. Acostuma. Ele acostuma porque ele cansou ali de pedir ajuda e ninguém veio. E ai fica uma pessoa que fica muito vulnerável, insegura. Com boca-voz, né? E ai, geralmente, são aquelas crianças que são, tipo assim, um grude com pais, assim, que não larga o pai e a mãe de nejo porque ele não tem segurança. E na hora que ele precisava... É isso mesmo. Não, e de novo, né? Eu, como psicóloga, eu normalmente atendo adultos, casais, mas eu atendo adolescentes também. E faz muito parte do processo a gente ter essa anamnésia avaliando esses lugares, né? De você é filho mais velho, mais novo, como é que foi a sua gestação, como é que foram os primeiros, né, os primeiros anos dentro de casa. Porque isso faz muita diferença na segurança que você tem na fase adulta. Eu vejo, né, usei aqui o termo de impotência com a Thalita Cesario, que é uma terapeuta sexual, que a gente praticamente nem usa mais o termo impotência. Mas eu acho que ele é tão literalmente potente nesse sentido, porque você perde o poder mesmo quando você, às vezes, não teve voz na infância. Sim. E ai, como é que você quer ser um adulto forte, seguro, se você durante anos na sua vida foi diminuído, né, julgado, rejeitado, rejeitado. Ai, menino, você não sabe o que você diz? Isso é muito comum porque os pais acham muitas das vezes que os filhos não vão lembrar das coisas. Pode até não lembrar, mas isso aí fica marcado, alguns traumas ficam ali. Mas ele sente, né? Às vezes aquele sentimento vai ficar e vai se... Vai passando de ano pra ano. Não necessariamente a memória, mas o corpo, né, vai guardando as emoções. Pessoas mais retraídas, mais fechadas. Então, como é legal essa associação diante disso que você tá trazendo, sabe? Lembrarmos que esse lugar do auto-amor, do amor próprio, da segurança, vem lá de trás. Do apego. Do apego, né? Isso é muito lindo. Difícil e lindo, né? É. É difícil, mas, assim, no meu caso, eu gosto de usar a ferramenta do Sling como algo libertador pras mulheres pra que elas consigam realmente fazer as coisas que elas faziam antes, né, sendo com o bebê ali no colo. Dando a atenção que o bebê precisa e ao mesmo tempo sem deixar de ser ela. Sem deixar de fazer o que ela já fazia antes, né? Então, uma coisa interessante, na segunda gestação, eu acabei estimulando uma cliente que virou amiga, né? Eu tenho um grupo de amigas muito grandes que eram minhas clientes e a gente criou uma conexão forte de estar sempre se comunicando e uma delas queria sair do trabalho pra poder ficar um pouco mais com a filha e queria atuar em alguma coisa e ela fazia polidense. Uau! E aí eu falei, por que não polidense para mães? Com os bebês amarrados no Sling? A gente fez, só que o projeto acabou com a pandemia. Assim, durou alguns poucos meses, e acabou que a gente parou, mas foi um momento muito incrível das mulheres se olharem potentes, de estar ali fazendo uma dança sensual, de estar ali trabalhando com a lidense, trabalhando com a força física e o bebê ali, junto dela. Então, eu dei essa ponta pra ela e falei, cara, bora, eu te ajudo, eu vou junto, se for o caso, eu ajudo a ensinar as mães a carregar os seus bebês, mostro quais são os melhores carregadores e eu também fazia aula, assim, foi um momento incrível. Aí veio a pandemia e esse projeto não foi incrível. Parabéns, parabéns. E aí me veio muito na cabeça também, você com esse grupo de mulheres, como é que são os desafios para as mulheres dentro da relação? Normalmente, se eu tenho mulheres mais héteras ou também em relacionamentos homoafetivos? Não, tem algumas clientes que são relacionamento homoafetivo, mas delas eu nunca escutei nenhuma queixa. Olha que engraçado! Mas das héteros, sim. Uma das coisas, assim, que eu acho que mais pode influenciar nessa questão da sexualidade da mulher nesse primeiro ano de vida do bebê é principalmente que ela está cansada. Se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem um marido que ajuda, ela vai estar cansada e aí muitas vezes o homem vem, ah, tô, quero, não sei o quê, ela não recebeu estímulo nenhum durante o dia, deita na cama, cara, e ela tá, cara, eu tô cansada, daqui a pouco o bebê tá acordando de novo, eu tenho que acordar daqui a duas horas pra amamentar porque meu preto vai estar explodindo. Ela não quer realmente saber de sexo. E muitas vezes eu vejo uma falta de comunicação e principalmente de estímulo, né? De sensibilidade, né, gente? Mandar uma foto, uma mensagem, falar, poxa, hoje, né, trazer um mimo, ir trabalhando isso aos poucos pra que essa mulher, ela vai, ela vai retornando, a gente retorna, né? A sexualidade, ela volta, tá? Não vai embora com os filhos não, pelo amor de Deus. Até porque senão não tinha gente fazendo mais filhos depois. Exatamente. Mas, é, outro ponto também que eu vejo em relação a uma dificuldade das mulheres se identificarem como, né, mães e nessa sexualidade são os corpos. Isso aí é um fato. Toda mulher, né, ela não vai ser mais a mesma de antes e até fisicamente. A gente tá falando de um processo de gestação em que a barriga cresce, a pele vai ficar mais flácida, vai aparecer uma estria ou outra, ou não, depende, né, do organismo de cada mulher. Tem mulheres que ganham peso e não conseguem mais perder esse peso, também muito comum. É, o peito fica flácido, né, porque ele fica uma bexiga enorme desse tamanho e daqui a pouco ele volta a ser o que era antes e aí tem excesso de pele. Então, eu vejo muito desse, das mulheres não se identificarem naquele corpo e falam assim, não, nem vou fazer sexo. Até a própria vulva eu acho que muda de cor também, pelo que eu já entendi, assim, algumas ficam mais escuras. Geralmente, no processo de par, na gestação, na gestação, o mamilo já muda de cor, já fica mais escuro e a vulva também pode ficar mais escura. Eu não lembro, assim, de realmente, tipo assim, ah, ficou, mas deve acontecer, com certeza, porque é um processo hormonal muito grande, né, e aí depende de cada organismo. Mas o processo de gravidade, né, de flacidez é algo que acontece com todas as mulheres, não tem jeito. por mais que ela engorde pouco, a flacidez, ela vai acontecer. E aí, aquela mulher, ela tá cansada pra ir pra uma academia, ela tá cansada pra fazer uma atividade física, é difícil voltar àquele corpo. Muitas vezes, você fica muito tempo em casa, preso com o bebê, ansiedade bate, aí vem, talvez, uma compulsão alimentar. São várias coisas, né? Mas em relação aos corpos, eu até tive um projeto muito interessante com um fotógrafo, né, um amigo fotógrafo, que a gente criou um projeto da Nupano, que é as mães, né, no sling, nuas, com seus bebês. Como que começou essa história? Eu já fazia alguns projetos de nudez pela cidade de Brasília com ele antes de ter filho. depois que eu tive filho, ele falou, olha, você sumiu, nunca mais, vamos participar do próximo ensaio. Ah, não, porque eu não me reconheço mais nesse corpo. Eu já, ah, não, eu tô com a barriga, o peito, não quero mais fazer esse tipo de ensaio. E aí, ele começou a trabalhar a minha cabeça, cara, essa mudança, ela é necessária, você gestou uma vida, você gestou um amor, né, seu filho, que você ama. Então, essa transformação, ela é necessária não tem como você ficar grávida e não ter uma transformação no corpo, né, e acaba que hoje em dia as redes sociais atrapalham um pouquinho nesse sentido de influenciadora, teve bebê e já tá ali na semana seguinte sem barriga nenhuma. Tem 30 pessoas cuidando dela, né, gente? Nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente sempre fala esse termo, nasce a mãe, nasce a culpa. Então, a mãe fica se culpando de que ela não tá chegando naquele dia. Por que que aquela pessoa conseguiu e eu não? Geralmente são pessoas que têm dinheiro, tem ali uma equipe acompanhando elas, processos estéticos, né, aparelho, que vão facilitar esse processo. Então, se reconhecer nesse novo corpo é muito importante, porque muitas mulheres se bloqueiam sexualmente com o marido, porque elas não se veem, né, mas aquela pessoa que realmente vai ter o mesmo prazer que o marido, com o marido. e é muito importante esse retorno da sexualidade, porque a mulher já vive ali, a demanda do bebê, é uma coisa mais difícil. Ela precisa encontrar prazer, ela precisa sentir prazer, ela precisa ter a sexualidade dela ativa novamente pra ela se reconhecer como aquela mulher de antes de ter filho, né, então, muito diálogo, conversa, trabalhar alguns pontos de tentar trabalhar esse corpo, e aí no projeto o Luiz falou assim, cara, mas é isso, essa transformação foi necessária e você tá linda e você tem que se ver como que você tá bonita mesmo assim, mesmo que você ache que tem uma barriga, você tá bonita. E aí eu fiquei matutando sobre isso e depois eu entrei em contato com ele pra fazer um ensaio fotográfico com sling só, né, não aceito, só aceito se for com nudez, aí eu falei, grila, como é que faz isso, né, joguei num grupo de, eu, durante a primeira gestação eu acabei entrando num grupo de gestantes da HUB, né, da Universidade de Brasília, e a gente tinha um grupo de puérperas, né, passava o parto e ia pra puérperas e aí ele, eu joguei lá no grupo e elas aceitaram, 12 mulheres aceitaram fazer o projeto. Que delícia! Então foi lindo, a gente fez numa chácara, assim, que tinha um riachinho, as fotos ficaram incríveis e o quanto que isso foi, assim, uma potência pras mulheres, pra elas se verem tão bonitas ali, sem nada, praticamente. Elas estavam carregando seus bebês, enroladas em um pano, não é nada muito sexualizado, sensual. Era ótico, sensual. não é, não é, não é, ele é uma coisa que você vê, aquela coisa assim, bem de mãe mesmo, né, não era com o objetivo de, mas elas se viam naquele corpo novo, naquele reconhecimento, naquela foto lindíssima, carregando seu bebê, e aí as coisas iam ajudando, né, esse trabalho. A gente fez, até hoje, foram 18 ensaios, desde 2016, até ano passado, então teve momentos que a gente não fez, né, alguns anos, a maioria dos ensaios estavam envolvidos eu estar com o bebê, né, então sempre eu participava, ou estava com barriga, fazia o ensaio gestante, ou fazia o ensaio com as minhas bebês, e a gente fez o último, em dezembro do ano passado, foi incrível, porque assim, todas as mulheres relatam essa mudança de pensamento delas, sobre elas, né, delas se olharem e falarem, cara, eu sou bonita, né, porque eu virei mãe que eu tô um bagaço, não é porque eu virei mãe que eu não posso cultuar esse corpo, né, ele tem as suas diferenças, né, ele não é mais o mesmo, mas também você tá ali com o amor da sua vida, você gestou, eu acho a gestação, assim, eu amo estar gestante, mas eu não vou ter mais filha, tá, gente, três, tá bom demais, marido já fez vasectomia, não teremos mais filhos, mas eu me sentia, todas as gestações, eu me sentia uma mulher, assim, uma deusa, sabe, aquela coisa assim, eu me sentia, cara, eu tô ali gestando, tem um coração batendo aqui, né, eu tô criando um órgão, eu tô criando uma unha, um dedo, entendeu, tipo assim, você tá criando tudo aqui dentro do seu corpo, é algo muito mágico, muito potencial, infelizmente, muitas mulheres não conseguem se reconhecer nesse lugar, porque a sociedade fala que a mulher tem que ser magra, né, e que barriga é um problema, mas gente, eu acho linda a barriga de gestação. Não, e engraçado, né, porque a gente fala isso das mulheres, mas os barrigudos, os homens barrigudos estão aí, né, com a autoestima deles, isso é muito louco da gente pensar, viu, desse lugar, porque, como é injusto, né, como é injusto, né, a gente tem que ter sempre magra maravilhosa, e os homens estão lá, com a barriguinha deles, tomando a cervejinha, melhorando, né, potencializando a sua gestação alcoólica, sabe, então, o qual é importante a gente, e nós mulheres, termos mais sensibilidade umas com as outras, porque o julgamento não vem só dos homens, vem das mulheres. exatamente. Então, mulheres, por favor, vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, olhem pra isso com carinho, né, eu acho que, como você falou, é uma vida, é muito surreal pensar que dentro de nós, você tá criando um órgão, você tá criando, nossa, é mágico, né, então, assim, homens, por favor, também, ocupem seus lugares no sentido de levarem isso, e terem isso como um lugar mágico, exaltar essa beleza também, porque aí eu fiquei pensando aqui, às vezes a mulher tá ali, né, no processo de construir essa autoimagem dela nova, e o cara tá ali na pornografia, batendo uma, com corpos completamente diferentes, e indo pra um lugar que já nem existe, né, e o quanto que isso também pode ser ruim pra relação, e pra esse momento do corpo feminino, da intimidade, né, eu acho que isso é muito delicado também, e também é preciso ser dito, então, se você tá com um problema na sua relação, se isso acontece, procure também ajuda, procure alguém pra conversar sobre esse assunto, se não for a parceira, amor, olha, eu percebi que você tá indo pro seu processo, mas eu ainda tô acostumada com o seu corpo anterior, me ajuda a entender esse seu processo de mudança, porque eu acho que não é fácil pra ninguém. Conversar com as amigas, mães, que tem isso também, né, gente, a gente vira mãe, acaba que a gente muda um ciclo de amizade, se as amigas também não são mães, a gente acaba passando, não são as mesmas, tipo, um tá indo lá pra balada, outro, né, eu não posso, tô aqui amamentando o bebê, então conversar com mães também é muito importante, esses grupos que eu tenho de mães, clientes, né, que eles vão se criando e vão se unindo, mulheres ali que, cara, são mulheres pra minha vida toda, sério, assim, são mulheres que eu não quero abandonar nunca, e a gente tem, né, um grupo que a gente estipulou recentemente, até o Segunda do Sexo, Toda Segunda-feira a gente traz alguns assuntos sobre sexualidade, muitas vezes é um vídeo do Instagram, alguma coisa assim, nada muito pornográfico, né, porque os homens vão muito pra esse lado da pornografia, que é irreal, não existe aquilo, né, a pornografia é uma coisa que não existe, e os homens ficam se limitando a isso, e acaba até ficando menos estimulados, não conseguem manter uma ereção, é claro, tá tentando atingir um negócio que é inatingo, tem um vídeo que fala que nem o pau duro ali é de verdade, gente, isso é sério, e é verdade, não tem nada ali, nem o pau duro que é verdadeiro, então também pense nisso, tá bom na hora de usufruir esse tipo de conteúdo. E conversar com as amigas, então assim, a gente percebeu, a gente estipulou esse dia pra gente tentar estimular mais as mulheres, né, as amigas, porque quando a gente falava sobre sexo, né, no dia do WhatsApp lá que tinha sexo, eram dias em que alguém lá curtia com o marido, rolava alguma coisinha, aí ficava, é, ontem teve, a portinha que se abre, né, é, o assunto aqui de ontem rendeu, e aí teve uma vez que a gente conversou tanto, foi o dia inteiro falando sobre, que aí no dia seguinte quase todo mundo tinha transado, que delícia, numa segunda-feira. Não, e começar a semana, você é maravilhoso, né, gente? Então assim, conversar ajuda a estimular, então conversar com o parceiro, conversar com as amigas, é, outra coisa que muitas dessas amigas usam é a literatura, uma literatura erótica, né, que ela também é algo que estimula, vou contar aqui então um episódio, que é, ah, outra coisa que as pessoas travam um pouco, a primeira vez que vai fazer sexo pós-parto. Olha aí. Isso é algo que muitas mulheres travam, porque, né, ele fica, é mais dolorido. Então, eu tive várias experiências, o primeiro parto foi cesárea, eu me senti incômodo da, do corte da cesárea, da cirurgia em si, você sente um incômodo, claro. Na segunda foi um parto vaginal, e aí, gosto de falar isso aqui, homens que acham, pessoas que acham, que ter filho vai deixar a vagina da mulher toda frouxa, toda folgada, é exatamente o contrário, vamos lá, quando tá passando um bebê, vamos lá, 10 centímetros de diâmetro ali, passando no canal vaginal, o canal vaginal, na verdade, ele recebe estímulos, ele hipertrofia. Olha aí. Então, assim, na primeira vez que eu fiz a relação, na segunda gestação, né, que eu fiz a relação com meu marido, eu fiquei com muito medo, porque as pessoas me colocaram esse medo, de que vai doer, vai doer, porque, né, ele tá sensível, passou um bebê, claro que vai doer. Muitas mulheres falam assim, é como se você estivesse virgem de novo. Sim, eu já ouvi isso. E aí, eu conversei com meu marido, falei, olha, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de estímulo pra gente chegar nesse lugar, e eu ficar um pouco mais confortável. Então, foi um dia, botamos as crianças pra dormir, né, colocamos um filme mais apimentado, né, Netflix tem várias ali, que são um pouquinho mais apimentados, coloca um filmezinho mais apimentado, que vai dar aquela, hum, uma taçazinha de vinho, não tem problema tomar uma taçazinha de vinho, se tá amamentando, tá, gente, muita gente fica com esse tabu também, não pode encher o cu de cano, né, mas tomar uma taçazinha de vinho pra dar aquela, né, relaxada. Então, a gente acabou indo pra partir pro sexo, e na hora, foi um negócio que, assim, a gente se completou a frase, né, eu falei, nossa, você está sentindo ele que está muito apertada, ele falou desse, por conta dessa hipertrofia, uau, então, ele falou, eu estou sentindo mesmo que está, tipo assim, a sensação da, de perder a virgindade de novo, claro, porque, se ela não faz isso com prazer, estimulando, ela vai sentir dor, porque o negócio está apertado, e às vezes o cara vem com mais brutalidade, não tem lubrificação, então, vai lá, pega o lubrificante, ajuda, vamos ajudar a potencializar essa parada, né, então, realmente, pra muitas mulheres, deve ser muito dolorido, se ela não consegue trabalhar isso antes, sentir vontade, ter vontade de fazer, vai fazer no seco, no bruto, então, é uma outra coisa que eu também estimulo, falo pra galera, ó, primeira vez, tenta fazer um date, assim, é aquela coisa de mandar mensagem, na verdade, é uma pena, né, que isso vá se perdendo, isso aí, eu acho que, né, trabalhando com casais, eu atendo casais há muitos anos, esse hábito deveria se manter, né, ainda que é isso, lógico que toda semana é difícil, mas, com a ajuda, inclusive, da terapia, esse lugar de aumentar o repertório, de desenvolver novas formas, de chegar na sua parceria, sim, de ter interesse nas coisas que estão acontecendo naquele momento, e outra coisa que eu, eu achava, uma coisa que não era legal, era marcar, ah, não, porque tem que fluir naturalmente, não, esse negócio de marcar não é legal, gente, quando você tem três filhos, se você não marca, não acontece, essa é a realidade, então, a gente tem que preparar toda uma estrutura, uma saída, alguma coisa tem que acontecer, pra que a gente consiga fazer, né, que seja uma coisa bacana, e não aquela rapidinha ali, de manhã e acabou, né, a gente gosta de realmente curtir aquele prazer, então, é, procurar, né, marcar alguns encontros, fazer alguma, alguma brincadeira, é, a gente, no meu caso, eu e meu marido, a gente ficou dois anos morando na Bahia, numa cidade bem isolada, a gente não tinha ninguém, nada, família, então, a gente ficava muito isolado mesmo, e a gente estipulou a sexta-feira, então, toda sexta-feira, era o dia que eu pegava as crianças e ia pra praia, piscina, cansa, 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 pra elas dormirem cedo, e aí, a gente conseguia botar elas pra dormir, e a gente tinha a nossa noite, então, sempre tinha um vinho, lá a gente também acendia a fogueira, ficava na fogueira, conversando, e aí, acabava que eram noites maravilhosas, e foi um momento, assim, ruim de estar isolado, nas pessoas, mas a conexão que a gente teve, sexual, principalmente, nesse momento, porque não tinha mais ninguém interferindo, né, a gente conseguia colocar as crianças, conseguia combinar, e aí, eu achava que era ruim combinar, mas, na verdade, foi muito bom, porque criava expectativa, então, era aquela coisa, pô, hoje tem, hoje é sexta, tá, compra um vinho, compra um queijo, e te ajuda na fantasia, que é algo que é a fluidez, às vezes, você perde, esse lugar da expectativa com o outro, né, porque às vezes, um tá com a cabeça em um lugar, outro no outro, mas e aí também? E aí, não tem essa conexão, então, quando a gente, então, ele ia pro trabalho, a gente mandava foto, e mandava recadinho, aquela coisa que vai apimentando, e, cara, eu me descobri, sexualmente, depois de ter três filhos, porque, a gente chegou em lugares, assim, que eu nunca imaginei que eu chegaria, né, de autoconhecimento, autoconhecimento mesmo, assim, de eu falar, cara, eu consigo reconhecer, cada lugar do meu corpo, e, me dá prazer, até sem precisar, né, exatamente, do parceiro em si, excelente, né, então, uma coisa também que a gente fala muito nesse grupo de mães, vibradores, cara, vibradores foi uma coisa que era tabu, ninguém falava, até que a gente, é, deu pra uma que tinha falado que tinha interesse, compramos, como presente de aniversário coletivo, um vibrador pra essa amiga, excelente, e aí ela começou a fazer propaganda e falar, e aí outra começou a comprar, e, enfim, hoje em dia, quase todos ali tem um vibrador, né, tirou essa, esse tabu de que não pode ter um vibrador, o vibrador ajuda muito, mas o vibrador, a sociedade coloca como um lugar que não combina, né, sim, mas o vibrador, cara, é, vamos lá, né, falocêntrico, tá, não precisa ser um pênis, né, pode ser só um sugador, gente, sugador faz milagres, e você associar isso com o seu parceiro, nossa, excelente, é muito legal, né, mas infelizmente tem homens que são muito fechados hoje em dia, ainda, infelizmente, de não se abrir pra essa nova experiência, né, sim, e falar em nova experiência aqui com você, ó, o Jeff já tá ali, gente, ó, me, me apressando, mas ó, obrigada por estar aqui, quanta, quanta coisa legal que você trouxe, espero que você aí em casa tenha ouvido e prestado atenção nessas palavras, sábias de mãe, de três filhos, porque essa aqui tem lugar de falar, né, eu acho que isso também é muito legal, né, você não é, você não tá falando da boca pra fora, você vive o que você faz. Sim, eu vivi tudo isso, vivi três tipos de parto diferente, vivi essa experiência de ter doula, né, de, de ter um marido que realmente me apoiou, que me escutava, que a gente sempre, a gente sempre teve uma conversa muito fluida, muito aberta, então isso facilitava muito nessas perspectivas, né, de a gente conseguir alinhar e se conectar nesse novo mundo com o bebê. Sim, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada pelo conhecimento que você trouxe, espero que você aí em casa, compartilhe, comente também um pouquinho como é que foi a sua gravidez, você teve doula, você sabia que existia esse lugar no mundo, esse anjo aqui pra te ajudar nesse processo? compartilhe com as amigas, compartilhe com as mães que você conhece, com as futuras mães, porque esse tipo de pessoa aqui, todo mundo precisa ter na vida, tá bom? Então, curte, compartilha, escreve o que você achou, dê seu feedback, siga ela no seu, no Instagram, nos stories, enfim, e, muito obrigado. E por fim, finalizando aqui, agradecer as minhas parceiras, Clarice, que cuida dos meus cabelos e minha madeixa, Carol Oliveira, que cuida dos meus cortes modernos, e a Lug Minha Nossa, que tem cuidado com muito amor e muito carinho do meu estilo e do meu look aqui, tá bom? Se vocês não estaria aqui, nesse look todo, conversando com mulheres tão maravilhosas. Então, muito obrigada a vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, nos vendo, e até a próxima. Muito obrigada. A gente se vê nas quintas, às nove da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho